Salve família beleza hoje é terça-feira dia 21 de março 5 e meia da tarde estou aqui com o meu primo Gabriel dá um salve aí Gabriel é isso vamos iniciar as vendas aqui no ponto de vendas de brigadeiro certo vamos ver qual que vai ser tamo junto pessoal encontrei mais uma seguidora aqui olha que legal Isabel qual que é a sua arroba? arroba isabelpsicologa segue lá pessoal segue muito tá bom tamo junto Isabel e é isso pessoal meu primo lá vendendo ó e a rola vendeu 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 esquece e aí sim top demais chama na abordagem certeira família e é isso família seguimos vendendo aqui no ponto de vendas tá legal hoje uma terça-feira boa tá realizando bastante vendas o teu primo tá lá vendendo também e é isso o farol fechou macho que é nóis tá legal olha o Gabriel vendendo vendeu esquece o moleque tá liso demais top salve família beleza agora são 8 e 5 estamos saindo fora aqui do ponto de vendas de brigadeiro e aí Gabriel como é que você tá mano o que você tem pra falar? eu tô mais ambientizado agora é mil por dia daqui a pouco é nóis o hashtag contando notas tamo junto chegamos a um dos momentos mais aguardados do vídeo que é o hashtag contando notas aqui no canal serpente estou com a ilustre presença hoje do meu primo Gabriel que tem feito as vendas lá no farol comigo esses últimos dias certo? e antes da gente iniciar o hashtag talvez o Gabriel tem alguma coisa pra passar pra vocês né que como assim como muitas outras pessoas que estão assistindo esse vídeo pode ser que elas nem tenham indo no farol ainda ou estejam no começo e acho que é importante algumas palavrinhas aí de quem tá passando essa experiência na pele né? então fala aí Gabriel seu presente aí mano fala aí o que que você tem pra falar pra galera o que que você achou de tá vendendo os brigadeiros como é que foi seu primeiro dia conta um pouquinho pra gente ah amor inicialmente foi mais complicado né eu tinha mais vergonha é não tinha o hábito ainda né dava umas travadas quando ia no farol chegava lá e ia embora mas depois que eu fui me ambientizando e tal fui me acostumando consegui ir me soltando e aos poucos foi foi melhorando né assim fui ficando mais desinibido oferecendo melhor usando as técnicas certas né pra 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 fazer as coisas e tal pra fazer as coisas e tal e tá começando a dar resultado né é e você acha que utilizar as técnicas certas na hora de abordar a pessoa ali no farol faz da diferença faz diferença né mano com certeza usar a abordagem certeira é outras dicas também que você passa tá se a gente usar realmente dá diferença a gente vê pelo pessoal que até trabalha lá né que trabalha de outra forma e às vezes não consegue chegar nos mesmos resultados né é né tem muita gente que vem vende outras coisas no farol mas independente do que a pessoa vende eu acredito que assim é a técnica e acredito que assim a pessoa ali ela tá ela tá tão no automático né hoje em dia a gente não tem muita atenção nas coisas mesmo se você tiver dirigindo você tá pensando em outra coisa estamos na geração do instantâneo né tudo é pra ontem então aí você chega no farol geralmente você vai chegar ali no carro a pessoa a pessoa ela tá lá tipo sei lá ela já tá no automático pra falar ou não né pra exatamente ótima colocação pra não querer né ela já tá ali no automático pra não querer e com a abordagem certeira você quebra esse escudo chegando na pessoa de uma forma que você pega a atenção dela e ela inclusive quer te ajudar não só comprando a caixinha mas fazendo o máximo que ela puder ali por você naquele momento então isso tá fazendo toda a diferença com certeza com certeza você ter a atitude certa ali na hora da abordagem tudo faz toda a diferença na venda né e é que nem você falou a pessoa ali já tá meio que esperando a gente passar as pessoas que vendem alguma coisa passar pra falar ou não então você tem que de alguma forma atrair a atenção dela né pra você conseguir ter a venda e as técnicas que a gente passa aqui realmente faz a diferença pô da hora família é isso bom se você tiver alguma dúvida deixa aqui no comentário porque depois a gente vai lendo aqui e tenta sempre responder e atualizar vocês beleza é no demais acho que tá na hora da gente ir pra parte boa né dá uma plantada aí nas notas né cada um com seu bolinho aí ó vamos ver quanto que a gente conseguiu fazer nessas notas agora beleza começando então pelas notas mais altas vou começar pelo meu aqui daqui a pouco ele começa pelo dele beleza vamos lá 2, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90, 90, 50, 2, 4, 6, 8, 10, 105, 106, 107, 108, 109 reais em notas beleza família vamos ver agora quanto o Gabriel conseguiu fazer no bolo dele beleza vamos lá então deixa eu abrir aqui ó deixa eu abrir aqui direitinho bora ó 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 e 4 reais família em notas certo? olha só segundo dia vendendo presta atenção como a abordagem certeza tá fazendo a diferença vamos agora também conferir as moedas né pessoal vou deixar aqui no esquema pra mostrar pra vocês quanto que o Gabriel conseguiu fazer e quanto que eu fiz em moedas vamos lá então estamos aqui com as moedas esse aqui é o meu montante certo? deixa eu mostrar aqui pra vocês isso então vamos lá ó era 109 o meu 109 110 111 112 112 113 114 115 116 117 118 118 118 e 25 50 75 85 reais 118 e 85 centavos vamos ver agora as do Gabriel ele estava com 129 154 154 154 54 155 56 57 58 e 35 beleza? então eu estava aí com um montante de cento e bom depois a gente volta o vídeo e perguntou a gente vê como é que a gente ab bouncy sério família então eu consegui fazer um dinheiro 118 reais e 85 centavos e o Gabriel fez R$158,35, beleza? Vamos ver quanto que a gente conseguiu fazer no Pix e no cartão. Certo, pessoal, então essas foram as transações relacionadas a vendas de brigadeiro que o Gabriel teve no Pix dele, certo? Duas vendas de R$10,00 no Pix. Certo, pessoal, então essas foram as movimentações que eu tive relacionadas às vendas de brigadeiro no Pix. R$10,00, R$18,00, R$28,00, R$30,00, R$48,00, R$58,00 no Pix. Certo, pessoal, então essas foram as movimentações em relação às vendas de brigadeiro lá no Farol. Duas movimentações de R$9,80 no cartão. Saldo total do cartão de R$19,60. Então tivemos aí o saldo do Gabriel no dinheiro de R$158,35 mais R$20,00 no Pix. Saldo total do Gabriel de R$178,35. R$15,00. O Gabriel de R$15,00. O Gabriel de R$15,00. O Gabriel de R$15,00. O Gabriel de R$15,00 é o melhor do mundo. Vamos ver quanto que eu vou conseguir faturar. Bom, eu tive um saldo aí de R$118,85 no dinheiro mais R$19,60 no cartão mais R$58,00 no Pix. Saldo total do meu faturamento de R$196,45. Tem que respeitar, entendeu, pessoal? Tem que respeitar a abordagem certeira e o seu criador. Então eu quero ver, eu quero ver. Aqui é o Luba de Pé, né? Eu quero ver, então. Desafio, próximo dia que a gente for, quem vender mais, vocês deixam aí uma coisa que e quem perder tem que fazer aí nos comentários. Boa, boa. Beleza? Então é isso, pessoal. É só a vez. Vai ter o desafiozinho aí de quem que vai vender mais nos próximos dias. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Siga aqui. Eu vou deixar o link fixado do Instagram aqui no comentário. E sigam também o Instagram do Gabriel. É arroba fora do padrão. Beleza? E o canal do meu primo. É novo, mas segue lá que daqui a pouco a gente vai começar a postar conteúdo lá também. É isso aí. Canal novo, mas já dá aquela força, segue lá porque vai ter conteúdo. Cada vez mais top no canal dele também. Arroba fora do padrão. Beleza? No demais, vamos ficando por aqui. Ganhei a disputinha de hoje. Não vou muito bem. R$196,00. Ah, o importante de uma coisa da gente falar é o seguinte. Que nós dois juntos, em duas horas e meia, conseguimos fazer R$374,80 de faturamento total vendendo o brigadeiro no farol. Numa terça-feira. Numa terça-feira. Então, família, fica a dica pra você. Vai pra cima, porque eu estou mostrando juntamente agora com o meu primo que é possível e só depende de você pra alcançar esses resultados. Tá interessado em saber o que a gente tá falando? Chama lá no Instagram, porque lá você pode ter acesso à abordagem certeira. Por apenas R$69,00, eu passo pra você, assim como eu falei pra ele, todo o passo a passo da minha abordagem, pra que você consiga atingir resultados iguais ou até melhores do que o meu, como o meu primo tentou mostrar hoje, mas quem sabe amanhã. Beleza? E é isso, família, vamos ficando por aqui, espero que você esteja gostando do vídeo, não esquece o like e tamo junto, vamos junto. E é nóis, valeu. Roubei o filme. Então, beleza, pessoal. Vai ter o desafio de quem... Não, aparece um pouco na câmera. Tô cortando a parte, que eu tô louco. É isso aí, pessoal. Vai, então é... Então é isso, pessoal, vai... Fique empadado, caralho. Então é isso, pessoal. Peraí, não, deixa eu quadradinho. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal, vai ter o desafio de quem vende mais caixinhas. Não, começa de não.